De volta com o programa Viver Melhor, agradecendo sempre a sua audiência, amiga telespectadora, amigo telespectador que está aprendendo hoje com a gente sobre as vacinas e como elas são importantes também na fase adulta e também para o idoso. No programa de hoje vamos falar sobre a importância de todos estarem sempre em dia na carteira de vacinação. Se você não tem, a sua não tem problema, procure o posto de saúde, lá eles vão orientar direitinho como é que você deve agir para garantir a prevenção de muitas doenças. E uma delas é a febre amarela. Dr. Renato, nem todo mundo no Brasil toma essa vacina. Por quê? A febre amarela é uma doença que depende da região que você está e se a doença ocorre nessa região ou não. Para você ter febre amarela é preciso que exista nos animais, geralmente em macacos, o vírus, a doença febre amarela. Aí o mosquito que pica um macaco doente pode picar uma pessoa e transmitir a febre amarela, que nós chamamos de febre amarela silvestre, porque ela vem dos bichos, um mosquito é o mesmo, o Aedes aegypti, que transmite a dengue também, ele pode picar um macaco doente ou um outro animal da floresta doente e pica um ser humano e transmite do bicho para o ser humano. Essa é a febre amarela silvestre, que não acontece em todos os locais do país, são as regiões onde existem esses animais que estão infectados. Então, para essas regiões, aí inclui toda a região norte, toda a região centro-oeste, o extremo oeste do estado de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina também. Minas Gerais, o estado todo, todo o estado de Minas Gerais. Nordeste? E algumas regiões só do Nordeste, para quem vive, nós excluímos praticamente a faixa litorânea do país. Exceto a faixa litorânea do país, quem vive nessas regiões deve receber. O esquema da febre amarela deve receber a vacina. O esquema da vacinação mudou, mudou recentemente este ano. Antigamente, nós fazíamos uma dose de 10 em 10 anos. Hoje, considera-se que duas doses na vida são suficientes. Então, a criança que tomou no primeiro ano de vida, toma uma segunda dose com 4 anos. Adultos que tomaram acima dos 4 anos, duas doses na vida. Tomou uma, 10 anos depois tomou a segunda. Esse esquema é considerado completo. Não precisa mais. Se eu moro numa região litorânea, por exemplo, e vou viajar para o norte do Brasil, eu tenho que procurar o posto e falar que eu vou viajar para receber a vacina? Eu vou viajar para uma zona de febre amarela, eu preciso tomar uma vacina. Quanto tempo antes? 15 dias antes. Esse é o prazo que a vacina leva para fazer o efeito. Não adianta eu tomar na véspera, que é muito comum. As pessoas vão querer na rodoviária, no aeroporto, estão embarcando, estão indo e querem tomar vacina. Aí não adianta mais. Quer dizer, adianta para a próxima viagem dela. Ou se ela for ficar mais do que 15 dias nesse destino. Então, mas ela leva 15 dias para fazer o efeito. Então, esse é o ideal, tomar 15 dias, pelo menos antes da vacina, da viagem. Senão, eu ainda corro o risco de ser contaminado. E lembrar que é uma doença grave também, né, Camila? A febre amarela, muitas vezes, é quando adquire, é uma doença grave que pode matar em mais de 30% das vezes. Então, é uma doença bastante grave que a gente deve prevenir quem mora ou quem viaja para essas regiões. Ela é uma doença que já apresenta sintomas. Logo que a pessoa é contaminada ou demora um pouco? Ela vai voltar para casa e aí depois que vai começar a sentir o efeito? Ela vai voltar para casa, geralmente, duas semanas depois. É o período de incubação. A gente é picado pelo mosquito, adquire a febre amarela e vai adoecer uma a duas semanas depois. E aí, a gente tem aqui a pergunta para responder de uma telespectadora de São José dos Campos, São Paulo, que é a Luana Vieira. Ela pergunta o seguinte. Doutor, eu gostaria de saber se uma pessoa com doença autoimune pode tomar todas as vacinas, tenho lúpus e sempre fico insegura quando tenho que tomar uma. Excelente pergunta, Luana. Isso faz com que a gente converse um pouquinho sobre esses portadores de doenças crônicas. Então, igual você tem um lúpus, tem gente que tem uma artrite reumatóide, tem gente que tem uma doença no coração, nos rins, nos pulmões. Essas pessoas que têm alguma doença crônica, mesmo que seja uma doença autoimune, esse sistema, o nosso sistema imune dessas pessoas que são portadoras, responde pior às infecções. Então, as pneumonia, as gripes, costumam ser mais graves nesses indivíduos. E para esses indivíduos que têm doenças autoimunes, que são medicados com drogas que abaixam a sua resistência para controlar a doença, então, às vezes, para controlar essas doenças autoimunes, se utilizam drogas que rebaixam a nossa imunidade, nos favorecendo mais ainda adquirir doenças graves ou a doença se comportar de maneira mais grave. Então, a resposta, Luana, é sim. Quem tem uma doença autoimune ou qualquer outra doença crônica, usando ou não medicamentos que baixam a resistência, precisam ser vacinados. Não tenha medo das vacinas, não. As vacinas vão te ajudar bastante a prevenir doenças que podem ser graves no seu caso. A febre amarela, dependendo da situação dos medicamentos que você está tomando, às vezes, a gente adia ou contraindica. Então, discuta com o seu médico se a vacina febre amarela, no seu caso, pode ser adiada ou deve ser feita. Mas, fora a febre amarela, todas as outras devem ser feitas regularmente. Não faria efeito a vacina da febre amarela ou teria alguma complicação que é melhor ser...? É complicação de efeitos colaterais da vacina. Esse é o risco de quem toma algum tipo de medicamento que baixa muito a imunidade. Como a vacina é feita com vírus vivo da febre amarela, há um risco teórico de ter algum problema. Mas isso depende da droga, depende da dose que está recebendo. Então, cada caso é um caso para receber essa vacina. Mas ela não precisa, por exemplo, passar sempre no médico antes de tomar uma vacina? Não, não. Só para a vacina febre amarela, ela deve escolher o melhor momento de se vacinar. As demais vacinas, muito pelo contrário. Vacina de gripe todo ano, vacina de pneumonia. Lembrando que essas vacinas são gratuitas para quem tem qualquer problema, qualquer doença crônica. O senhor falou sobre efeitos colaterais e é sempre um receio que todo mundo tem com relação à vacina, dos efeitos colaterais. Por que esses efeitos acontecem? Algumas vacinas, ou quase todas as vacinas, têm chance de dar alguma reação. A reação à vacina é algo conhecido, bastante esperado. Então, você toma a vacina do tétano, nós sabemos que, sei lá, metade das pessoas vão ter um pouco de dor no local, 5% das vezes vão ter febre. Depatite B, a incidência de dor é muito mais baixa, de febre também mais baixa. A do sarampo, algumas vezes as pessoas podem ter um pouco de dor de cabeça e mal-estar. Então, nós conhecemos muito os efeitos colaterais das vacinas, que normalmente costumam ser leves e passageiros. Não dura mais do que um, dois dias, não atraparam nada a vida do indivíduo e nem se comparam com os sintomas que ele teria. Se ele tivesse a doença, né? Nós não vamos aplicar uma vacina em alguém que vai lhe causar mais problemas do que a doença que ela se propõe a prevenir. Então, se eventualmente a gente tem uma dor no local da injeção, uma febre ou mal-estar, lembrar que isso é a vacina fazendo o seu efeito, né? A vacina produzindo uma resposta imune. Então, isso é, por um lado, é desconfortável, mas é uma manifestação de que a vacina está agindo e essa é a proteção que você vai ser conferida para o indivíduo que recebe a vacina. Mas se não tiver efeito, não quer dizer que não está valendo também? Não, não quer dizer nada disso, não. Mas lembrar que esses efeitos acontecem em uma pequena parcela dos indivíduos vacinados, que são efeitos leves, transitórios, e vale a pena um registro aqui, que muita gente comenta, talvez seja o maior mito da vacinação, é que a vacina de gripe causa gripe. A vacina é feita com o vírus morto, né? Ele é fracionado, ele passa num detergente, não há possibilidade da vacina de gripe causar gripe. Então, vacina da gripe não causa gripe e as vacinas são bastante seguras, podem se vacinar tranquilamente. No próximo bloco, a gente vai retomar a conversa a partir desse ponto, porque a vacina da gripe é muito importante para os idosos. No próximo bloco, vamos falar sobre eles e também sobre aquele que quer viajar para o exterior. Cada vez mais, no nosso país, as pessoas estão tendo essa possibilidade de conhecer outros países. Quem é que precisa se vacinar, para qual país, com qual vacina, o doutor vai explicar para a gente já já. Aqui no Viver é Melhor, peço licença ao nosso convidado por um instante. A conversa continua em instantes aqui no nosso programa, que agora faz com você essa pausa para tranquilizar o coração, tranquilizar a mente, pensar naqueles problemas que a gente tem que resolver, sabe aquela pendência que você sabe que precisa tomar uma atitude? Vamos pensar nelas agora, mas pensando nas soluções para esses problemas. Não adianta perder tempo só com o sofrimento. Vamos gastar a nossa energia, a nossa disposição para encontrar soluções para a nossa vida. E aqui no livro Crônicas e Entrevistas, o jornalista Paiva Neto nos traz uma mensagem que agora nos fortalece para esse momento de estudo, de meditação. E nós dedicamos para você, amigo telespectador. É o subtítulo, O Amor Solidário Divino. Vamos a esta leitura. Vivamos o amor solidário divino, porque ele é o único capaz de afastar da terra as trevas da miséria e da dor, quando compreendido e exercido em todo o seu poder e eficiência, não somente pela religião, mas também pela política, pela ciência, pela economia, pela arte, pelo esporte, pelos relacionamentos internacionais, pelo trabalhador mais simples e pelo mais projetado homem público. Na verdade, o ser humano, sabendo ou não, procura instintivamente o equilíbrio que só pode adivir do exercício da fraternidade. E é assim que nós devemos agir na nossa vida para afastar de nós todas as trevas aqui, mas nessa palavra compreendemos os sofrimentos, as doenças, as carências, as angústias, os desequilíbrios. Quando nós agimos com o amor, isso significa agir com paciência, agir com perseverança, agir com honestidade, com respeito. O amor se manifesta em todas as áreas da nossa vida, o amor pela ética, o amor pelo trabalho, pela honestidade. E é assim que nós vamos agora agir nesse momento ecumênico de preces, com o amor, fazer os nossos pedidos ao Pai Celestial e da mesma forma trabalhar para que eles aconteçam na nossa vida. Dedicamos ao seu coração a mensagem de paz trazida pelo jornalista Paiva Neto, para você e para a sua família. São 59 anos de comunicação, 100% Jesus.